Don Behringer, um detetive particular contratado para proteger uma linda mulher. Eu posso estar correndo ser o perigo. Mas acabou envolvido num perigoso jogo de sedução. Eu não tenho recado pra te dar, meu chapa. Armadilhas do Amor, filme inédito, com Elizabeth Perkins, Anne Archer e Kate Capshaw. Festival de Inverno, hoje, depois do Globo Report.